Solta o braço, salva a Natinha, vem Giovanna, maior distância, largou o Micahia, contra-ataque do Minas, Penha no toco! Que toco da Americana! Realmente é uma marcação certa, nem foi tão certinha assim, ela sumiu mesmo. Galera, que jogão, essa bola voltou no pé, um lindo toco da Micahia na Penha. O Minas venceu o primeiro set, mas esse lance foi simplesmente espetacular.